Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Vim compartilhar com vocês uma caixa que chegou lá do campo das orquídeas. Foi um presente que eu ganhei. Estou bastante feliz. Eu não tenho a identificação do presente, mas assim que eu tiver, eu mostro para vocês, tá? São quatro catleias. Isso, quatro catleias. Aqui, gente, tá vendo? Então, vamos lá abrir. São todas pré-adultas, tá? Nossa, olha aqui. Gente, olha que broto. Peraí, para eu não fazer sujeira, que eu estou do lado de dentro, né? Gente, o tempo virou, está bem frio. Está marcando chuva. Olha que lindo. Olha esse broto. Que tudo. Gente, vocês não sabem. Eu tinha uns dias que eu não olhava o meu e-mail. Elas estão na caixa, lá embaixo, no prédio. Porque aqui a gente recebe as plantas. E eles deixam lá no lugar onde fica o que a gente recebe, né? Enfim, dia três, hoje, eu acho que é dia sete. Tá, já foi entregue há bastante tempo. Gente, que tudo. Peraí, deixa eu tirar do pacote para mostrar para vocês esse broto novo. Olha isso. Nossa, gente. Olha que broto novo. Eu já falei, veio lá do campo das orquídeas, né? Perdão, gente. Não são todas pré-adultas, não. Tem uma adulta no meio. Nossa, peraí. Ai, gente, peraí. Peraí que eu vim fazer isso aqui dentro. Essa é adulta. Olha. Olha que linda, gente. Não sei se está dando para vocês verem. Eu vou levantar o celular para vocês verem melhor. Olha isso, gente. Olha o tamanho dessas raízes. Olha que tem um broto novo. Tem um broto novo aqui. Fui meter o carão para ver se tinha espata, mas não tem. Por enquanto, não apareceu. Mas olha que linda. É uma adulta. Essa é uma pintadinha. Não sei o nome, tá? Aqui é outra. Aqui é uma pré-adulta. Depois que eu conseguir identificar, eu falo com vocês, tá? Uma eu acho que é a Miriam Suzuki. Deixa eu ver a numeração que eles mandam por numeração. Bom, depois eu vejo isso, gente. Olha que linda. Broto novo. E aqui já vem vindo outro broto novo. E aqui tem um brinde. Que como eu falo para vocês, com certeza é um dendóbrio. Brinde. Dendóbrio, né? E quando eu falo para vocês que eu não compro o dendóbrio, eu ganhei três dendóbrios de brinde que eu ainda não replantei. E aqui o brinde. Um dendóbrio. Não veio com nome. Eu acredito que seja um dendóbrio. Nobre, né? Vou tirar o celular para compartilhar tudo com vocês. Gente, assim vai dar para ver melhor. Liguei a luz, inclusive. Olha aqui tudo, gente. Olha esse broto. Que maravilhoso. Aqui tem uma que com certeza é um broto novo. Está bem novinho ainda. E tem o outro vindo aqui. Olha aí. Que linda. Aqui é outra pré-adulta. Também com um broto magnífico. Todas elas, gente. O campo das orquídeas está de parabéns. Aqui o brindezinho. E aqui a adulta. Eu confesso que eu achei as pré-adultas mais bonitas do que a adulta. Mas também é assim, né? É que o negócio é porque ela é pintadinha. Aí o vegetal vem assim, ó. Bem pintadinho. Capaz até dela florir, né? Mas não está mostrando nada. E é isso, gente. Queria compartilhar com vocês. Estou bastante feliz. Foi um presente que eu ganhei aqui. De casa mesmo. E foi do meu filho. O meu filho mais velho que me deu de presente. Que eu estava bem triste. Que eu tinha perdido algumas com granizo, né? E aí ele me deu de presente. Pediu para eu escolher algumas. Uma eu sei que é a Miriam Suzuki Orange Crush, né? Acho que é isso. E as outras depois que eu identificar e eu falo com vocês. Essa daqui eu acho que é uma pedra da gávea. Eu não tenho certeza. Vou identificar e volto falando com vocês depois. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima. Tchau!